A Minha Alegria Cheio de uma gente tão modesta Eu vim descendo a serra Cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia do riso chorar Mandei o meu samba pra mãe de Santos rezar Quanto mal olhado carrego o meu patuá Eu levei, levei o meu samba pra mãe de Santos rezar Quanto mal olhado carrego o meu patuá Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rochedo com o mar E com o mar é hoje o dia Da alegria e a tristeza E a tristeza nem pode pensar em chegar Diga espelho meu, diga espelho meu Se na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu, diga espelho meu Se na avenida alguém mais feliz A minha alegria A minha alegria que eu sou lá Minha loucura na tua cabeça Diga espelho meu, diga espelho meu O mar é hoje o dia da terra O mar é hoje o dia da terra Cheio meu, diga espelho meu, diga espelho meu O mar é hoje o dia da terra Quando o mar é hoje o dia da terra Quando o mar é hoje o dia da terra O mar é hoje o dia da terra O mar é hoje o dia da terra E a tristeza nem pode pensar em chegar Diga espelho meu, diga espelho meu Se na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu, diga espelho meu O mar é hoje o dia da terra Diga espelho meu, diga espelho meu Serão que eu serei o novo pai da terra O mar é hoje o dia da terra E a tristeza nem pode pensar em chegar Eu vim defender da terra Cheio de euforia para descar O mundo inteiro O mar é hoje o dia da terra Eu vim defender da terra Por mim, no outro lado Eu vim defender da terra Quando uma olhada nunca é com o meu patoado Primeiro cantando a palma de santo ocorre Quando uma olhada nunca é com o meu patoado Eu acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rocheiro no mar E tomar é o outro dia A alegria, a alegria A alegria, a alegria Quem pode pensar em que não Fica a alegria Se a não acredita, alguém vai ter isso Fica a alegria Se a não acredita, alguém vai ter isso Fica a alegria Se a não acredita, alguém vai ter isso E aí